Música Como passar na prova teórica do DETRAN? Resposta Com a prática de fazer simulados vem a perfeição e como consequência vem a aprovação Então pessoal não existe nenhum mistério para passar na prova teórica do DETRAN e também em provas de concursos É só fazer simulados Fazer simulados pois como diz com a prática de fazer simulados vem a perfeição e como consequência vem a aprovação Então vamos iniciar o nosso simulado Questão 1 Os sinais de trânsito além de serem escritos em placas e pintadas no leite da via pública Pode ainda ser Letra A Luminosos e sonoros Letra B Luminosos e por gestos Letra C Sonoros e por gestos Letra D Luminosos, sonoros e por gestos Vejam a questão A alternativa correta é a letra Letra D Luminosos, sonoros e por gestos Aqui uma dica para vocês que estão fazendo e vão fazer a prova do DETRAN Quando estiver na dúvida quanto a alternativa a marcar Uma questão parecida que nem essa que fica se repetindo as palavras fica se repetindo marque na dúvida a mais completa Veja que a letra D é a mais completa e realmente é a alternativa correta Vamos à próxima questão Questão 2 Chama-se passagem de nível Letra A Todo cruzamento no mesmo nível Letra B Cruzamento sobre pontes e viadutos Letra C Todo cruzamento de nível rodo ferroviário Letra D Todo limite lateral de uma pista de rolamento Vejam a questão E a alternativa correta é a letra C Todo cruzamento de nível rodo ferroviário Uma dica Vocês veem essa palavra nível Já basta ver essa palavra nível Lembre-se de ferrovia de trem de bondes Lembre-se disso Então aqui é todo cruzamento de nível rodo ferroviário Porque além da rodovia vai pegar uma parte também da linha do trem da linha do bonde Vamos à próxima questão Questão 3 A importância e o objetivo da sinalização está em informar aos usuários da via sobre Letra A Condições da via Restrições impostas ao trânsito e obrigações e proibições no uso da via Letra B A situação do trânsito Letra C A condição do veículo E a letra D A proibição de cometer atos de imprudência Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra A A importância e o objetivo da sinalização Aqui está falando a importância e o objetivo Que oito horas vem Questão 4 Questão 4 As placas de sinalização têm por função Letra A A advertir Regulamentar e indicar Letra B Regulamentar e educar Letra C Advertir e regulamentar Letra D Indicar e educar Vejam A questão E a alternativa correta é a letra Letra A Advertir regulamentar e indicar Lembre-se da dica que eu dei em uma questão anterior Sempre que você estiver na dúvida vocês marquem a alternativa mais completa quando estiver se repetindo as mesmas palavras Veja que na letra B fala em regulamentar e educar na letra C Advertir e regulamentar na letra D indicar e educar Veja que está se repetindo Aí então escolha a mais completa que tem as mesmas palavras que tem nas outras alternativas Veja que a mais completa é a letra A Isso na dúvida na dúvida Quando você estiver na dúvida que não souber marque a mais completa mas aqui realmente é a letra A Vamos à próxima questão Questão 5 A sinalização de trânsito é feita por meio de Letra A Placas Semáforos e pintura do solo Letra B Marcos Marcas viárias placas e barreiras Letra C Marcos Marcas viárias placas e sinais luminosos e gestos Letra D Marcas viárias sinais luminosos gestos sonhos por apito placas e dispositivos auxiliares Vejam a questão E a alternativa correta é a letra D E a alternativa Todo mundo lembrou da dica Veja que está se repetindo as palavras E a mais completa E a mais completa aqui é a letra D E realmente é a letra D Marcas viárias sinais luminosos gestos sonhos por apito placas e dispositivos auxiliares Isso é a sinalização de trânsito Ela é feita por tudo isso aqui que eu acabei de repetir Vamos à próxima questão Questão 6 A forma de sinalização existente que prevalece sobre as regras de circulação e normas definidas por outros sinais de trânsito são os gestos Letra A Dois condutores de veículos Letra B Dois pedestres para executar a travessia da via Letra C De sinais luminosos Aqui tem um Era para ter um D De sinais luminosos E a letra D Do agente de trânsito Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra D Do agente de trânsito O sinal do agente de trânsito é o sinal mais importante Ele prevalece sobre todos os outros sinais É os gestos do agente de trânsito É o apito do guarda de trânsito Questão 7 Chama-se interseção a todo cruzamento Letra A Semaforizado Letra B Em nível Em troncamento ou bifurcação Letra C Sobre ferrovias E letra D Com a forma de rótula Vejam a questão E a alternativa correta é a letra B Chama-se interseção Lembre-se da palavra interseção Todo cruzamento em nível Entroncamento ou bifurcação Questão 8 Uma via caracterizada por interseções em nível geralmente controlada por semáforo com acessibilidade aos lotes lindeiros e possibilitando o trânsito entre as regiões da cidade é uma via Letra A Coletora Letra B Local Letra C Arterial Letra D De trânsito rápido Veja a questão A alternativa correta é a letra Letra C Arterial Questão 9 Em dias de chuva com a pista escorregadia A distância de segurança entre dois veículos deverá ser de Letra A 4 segundos Letra B 2 segundos Letra C 6 segundos Letra D 10 segundos Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra A 4 segundos Veja aqui estamos falando aqui na questão em dias de chuva e com a pista escorregadia se fosse em dias de sol e a pista não tivesse escorregadia a distância de segurança entre dois veículos seria de 2 2 segundos mas como em dias de chuva e a pista está escorregadia aí dobra de 2 passa para 4 vamos a próxima questão questão 10 a cópia fotostática ou fotocópia da carteira nacional de habilitação letra A são válidas e substituem documento original quando autenticados em cartório letra B são inválidos para substituir o documento original e comprovar o direito do seu portador de dirigir letra C são inválidas quando apresentado junto com o documento de identidade do portador e os documentos do veículo e letra D são válidos quando apresentado junto com o documento de identidade do portador vejam a questão e a alternativa correta é a letra B são inválidos para substituir o documento original e comprovar o direito do seu portador de dirigir não pode usar cópia ou fotocópia que é a mesma coisa da CNH tem que ser a original questão 11 numa pista de mão dupla você está fazendo uma conversão à esquerda após o farol abrir para seguir em frente uma senhora apressada que vinha em sentido contrário avança o semáforo vermelho e entra bruscamente bem na sua frente nesta situação você letra A freia bruscamente assustando-a com a surpresa assustado com a surpresa letra B está atento à atitude da outra condutora e aguarda o momento de passar letra C começa a fazer a mesma coisa com os outros pois é uma injustiça só você passar por isso e a letra D acelera fazendo prevalecer o seu direito de passagem vejam a questão e a alternativa correta é a letra letra B marquem a letra B está atento à atitude da outra condutora e aguarda o momento de passar vamos à próxima questão questão 12 você vai atravessar uma avenida com muito movimento de ônibus e caminhões e o semáforo está verde para você você observa que um caminhão que está na avenida vai avançar o semáforo vermelho nesta situação você letra A freia e aguarda já que outros condutores também fazem o mesmo letra B acelera e buzina avançando rapidamente porque o semáforo está verde letra C reduz a velocidade atento ao caminhão e ao condutor de trás avisando com o sinal de braço e aguarda o caminhão passar letra D fica indeciso se avança ou diminui a velocidade pois o semáforo está verde vejam a questão e a alternativa correta é a letra C marque a letra C reduz a velocidade atento ao caminhão e ao condutor de trás avisando com o sinal de braço e aguarda o caminhão passar essa é a atitude correta vamos à próxima questão questão 13 cai a carga de um caminhão à sua frente você está a 60 km por hora na via expressa o que você faz letra A reduz a velocidade identificando o risco e sinaliza para os outros condutores letra B ultrapassa rapidamente pelo acostamento já que a faixa da esquerda está movimentada letra C para na pista e liga o pisca alerta com segurança letra D para na pista e ajuda a remover a carga vejam a questão e a alternativa correta é a letra letra A marquem a letra A reduz a velocidade identificando o risco e sinaliza para os outros condutores questão 14 você está dirigindo seu veículo quando de repente uma pedra estiçalha o parabrisas impedindo a sua visão qual comportamento dentre os indicados mostra que o condutor tem rapidez de resposta letra A continua dirigindo até chegar a um posto de serviço letra B acelera para chegar logo ao seu destino letra C abre um buraco no vidro criando uma área de visão e letra B buzina fortemente para pedir socorro vejam a questão e a alternativa correta é a letra letra C marquem a letra C abre um buraco no vidro criando uma área de visão vamos vamos a próxima questão questão 15 você condutor ao sair de seu trabalho sob chuva forte enfrenta uma pista alagada neste caso você letra A mantém-se com a menor distância de seguimento do veículo à sua frente letra B ultrapassa os veículos que estão à sua frente letra C aumenta a velocidade para atravessar a área alagada e a letra D avalia a proporção do alagamento pois a água pode estar escondendo algum buraco mais profundo vejam a questão e a alternativa correta é a letra letra D marque a letra D avalia a proporção do alagamento pois a água pode estar escondendo algum buraco mais profundo vamos a próxima questão questão 16 o tráfico na avenida em que você se encontra está lento devido a forte chuva verifica-se que a via está onde você se encontra começa a alagar o comportamento seguro nesta situação é letra A manter a marcha desengatada para economizar a embreagem letra B buzinar para apressar os veículos da frente letra C verificar se os freios estão funcionando bem letra D engrenar a primeira ou a segunda marchas mantendo o motor acelerado impedindo a entrada de água pelo cano de escapamento vejam a questão e a alternativa correta é a letra letra D marquem a letra D engrenar primeiro ou a segunda marchas mantendo o motor acelerado impedindo a entrada de água pelo cano de escapamento vamos a próxima questão questão 17 veículo lotado com toda família e bagagens fim de semana no sítio se o veículo atola na lama para sair do atoleiro você deve letra A acelerar bastante para sair mais rapidamente do atoleiro letra B tirar todo o peso possível do veículo principalmente passageiros letra C tentar sair engatando a terceira marcha pois assim o veículo desatola letra D manter as rodas dianteiras com bastante lama para ter maior aderência vejam a questão e a alternativa correta é a letra letra B marquem a letra B tirar todo o piso possível do veículo principalmente passageiros questão 18 passear com o veículo novo na praia estava sendo ótimo até o momento em que ele atolou na areia para sair do atolamento você deve letra A manter as rodas dianteiras viradas para a esquerda ou para a direita e acelerar letra B acelerar engatando a primeira marcha e prosseguir com o passeio desviando da areia letra C esvaziar um pouco os pneus para que eles achatem aumentando a área de contato com a areia letra D erguer o veículo com o macaco e acelerar a alternativa correta é a letra C marca a letra C esvaziar um pouco os pneus para que eles achatem aumentando a área de contato com a areia questão 19 no caminho de volta após um final de semana bastante chuvoso no sítio do seu amigo a única via pela qual você pode trafegar está cheia de lama e o seu veículo atola você letra A tenta sair acelerando fortemente letra B calça os pneus com pedaços galhos com pedras galhos folhagens estupas e jornais letra C engata a primeira marcha acelerando e letra D acelera e freia ao mesmo tempo vejam a questão e a alternativa correta é a letra B calça os pneus com pedras galhos folhagens estupas jornais vamos a próxima questão questão 20 dirigindo-se para o trabalho em avenida bastante movimentada seu veículo começa a falhar você letra A buzina intensamente e força a saída do veículo que estiver à sua frente para um dos lados da via letra B sinaliza com setas e sinais de braço para avisar sua intenção de parar em local seguro letra C acende os faróis altos do seu veículo para solicitar ajuda e a letra D para no meio da pista e aciona as luzes de emergência vejam a questão e a alternativa correta é a letra B marca a letra B sinaliza com setas e sinais de braço para avisar sua intenção de parar em local seguro 21 os requisitos necessários dentre outros para obter a carteira nacional de habilitação que é a CNH são letra A saber ler e escrever letra B ter concluído o ensino fundamental letra C estar matriculado no ensino fundamental e letra D ter concluído o ensino médio vejam a questão e a alternativa correta é a letra letra A saber ler e escrever esse é um dos requisitos necessários esses aqui não precisa ter esses requisitos mas isso aqui é um deles vamos à próxima questão questão 22 os riscos e os perigos a questão sujeito os usuários do trânsito estão relacionados com os veículos os condutores as vias o ambiente e letra A ao sistema de iluminação pública letra B a fiscalização dos agentes de trânsito letra C as ações governamentais e letra D o comportamento das pessoas vejam a questão a alternativa correta é a letra letra D e o comportamento das pessoas é a correta questão 23 a imobilização de um veículo numa via para uma operação de carga e descarga de mercadorias é considerado pelo CTB como letra A estacionamento se houver cartão de estacionamento rotativo letra B parada letra C estacionamento letra D infração em qualquer hipótese vejam a questão e a alternativa correta é a letra letra C estacionamento se ele parou e imobilizou o veículo numa via para uma operação de carga e descarga é considerado pelo Código de Trânsito brasileiro como estacionamento questão 24 a velocidade máxima permitida em rodovias de pista dupla nas quais não existe sinalização regulamentadora para automóveis caminhonetas e motocicletas é de letra A 80 km por hora letra B 90 km por hora letra C 110 km por hora e letra D 60 km por hora vejam a questão e a alternativa correta é a letra letra C 110 km por hora 110 km por hora isso para automóveis e caminhonetas e motocicletas mas quando não existe sinalização veja aqui não existe sinalização regulamentadora tendo a sinalização tem que seguir a sinalização se não tiver a sinalização então pode é é permitido a 110 km por hora a velocidade máxima velocidade máxima em rodovias rodovias são aquelas pistas rurais pavimentadas asfaltadas e aqui ainda mais aqui fala pista dupla pista dupla vamos a próxima questão questão 25 ao se procurar desobstruir as vias aéreas de uma vítima de acidente não se deve movimentar sua cabeça ou isso poderá ocorrer letra A traumatismo crâniano letra B fratura dos membros inferiores letra C fratura da bacia e letra D lesão da coluna vejam a questão e a alternativa correta é a letra D lesão da coluna questão 26 em um veículo automotor fazem parte do sistema de lubrificação do motor exceto letra A cárter letra B bomba de óleo letra C tubulações e letra D filtro de ar vejam a questão e a alternativa correta é a letra D filtro de ar veja que a questão está falando exceto quando fala exceto é a que está errada as outras fazem parte o cárter faz parte do sistema de lubrificação está falando sobre o sistema de lubrificação do motor então cárter bomba de óleo faz parte tubulações também faz parte menos filtro de ar vamos a próxima questão questão 27 a estabilidade de um veículo nas retas e curvas é garantida pela manutenção dos seguintes sistemas letra A de freios e de rodagem letra B de suspensão e de transmissão letra C de transmissão e de direção letra D de direção e de suspensão vejam a questão e a alternativa correta é a letra letra D de direção e de suspensão veja aqui a estabilidade do veículo de um veículo em retas e curvas é garantida pela manutenção dos seguintes sistemas vai ser a direção e também a suspensão do veículo vamos a próxima questão questão 28 qual categoria de habilitação que habilita o condutor a dirigir veículo com combinação cuja unidade tratora se enquadra nas categorias B, C ou D e cuja unidade acoplada reboque semi reboque o articulado tenha 6 mil quilogramas ou mais de peso bruto total letra A categoria C letra B categoria A letra C categoria D e letra D categoria E vejam a questão e a alternativa correta é a letra letra D categoria E vamos a próxima questão questão 29 transitar pela contramão de direção em vias com sinalização de regulamentação de sentido único de circulação ou infração segundo o CTB no artigo 186 no inciso 2 letra A grave letra B leve letra C média e letra D gravíssima vejam a questão e a alternativa correta é a letra D essas questões de regulamentação de de trânsito que fala que fala sobre infração quando você vê infração leiam direito quando é infração gravíssima é que é uma infração que pode causar um acidente neste caso aqui transitar pela contramão de direção envia-se com sinalização regulamentação e regulamentadora de sentido único isso aqui é um risco de acidente teve um risco de acidente pode marcar gravíssima sem medo de errar letra D gravíssima vamos à próxima questão questão 30 as vias rurais abertas à circulação de veículos classifica-se em letra A via de trânsito rápido via arterial via coletora e via local letra B via arterial via coletora e via local letra C via de trânsito rápido via arterial via coletora via local rodovias e estradas e letra D rodovias e estradas vejam a questão e a alternativa correta é a letra D rodovias e estradas veja que a questão está falando vias rurais as vias rurais se classifica-se em rodovias as pavimentadas as rodovias aquelas asfaltadas e as estradas aquelas de barros então essas duas quando for vias rurais questão 31 se você ultrapassar outro veículo pelo acostamento cruzamentos ou passagem de nível você será autuado por infração aqui é para completar e pagará uma multa no valor de letra A leve 88 reais e 38 centavos isso aqui é o valor da multa letra B grave 195 reais 23 centavos letra C gravíssima 1467 reais 35 centavos e letra D média 293 reais e 47 centavos vejam a questão e a alternativa correta é a letra C gravíssima chama atenção nessa questão é uma questão difícil mas se torna fácil devido a uma dica que eu vou passar sempre que apareci na questão ultrapassar outro veículo pelo acostamento isso pode causar um perigo pode causar um acidente qualquer questão que pode causar um acidente de trânsito é uma infração uma infração gravíssima então aqui vai ser gravíssima mesmo você não sabendo o valor da multa mas a única alternativa aqui que fala em gravíssima é a letra C então você já já por eliminação já marca a C gravíssima vamos a próxima questão questão 32 a finalidade do filtro de combustível é letra A aumentar o fluxo de combustível letra B evitar o excesso de combustível letra C reter as impurezas do combustível letra D reter as impurezas do ar vejam a questão e a alternativa correta é a letra letra C reter as impurezas do combustível veja também que é uma questão fácil que falou aqui combustível filtro de combustível a finalidade e aqui reter as impurezas do combustível por aqui já mata a questão que é um filtro para reter as impurezas do combustível vamos a próxima questão questão 33 o sistema de freio tem os seguintes elementos letra A coroa pinha e lonas letra B eixo primário eixo secundário letra C cabos primários cabos secundários e travas letra D cilindro mestre disco e tambor vejam a questão a alternativa correta é a letra D cilindro mestre disco e tambor isso aqui é o sistema falando sobre o sistema de freio e os elementos do sistema de freio é o cilindro mestre disco e tambor vamos a próxima questão questão 34 são tipos de freios letra A mecânico hidráulico letra B hidráulico hidromático letra C mecânico e elétrico e a letra D mecânico e eletromagnético vejam a questão e a alternativa correta é a letra letra A mecânico e hidráulico e são os tipos de freio tipos de freios mecânico e hidráulico vamos a próxima questão questão 35 o freio de estacionamento é ativado letra A nas quatro rodas letra B nas rodas traseiras letra C nas rodas dianteiras e letra D no eixo cardan vejam a questão a alternativa correta é a letra letra B nas rodas traseiras está falando sobre o freio de estacionamento que é o popular freio de mão então ele é ativado nas rodas traseiras questão 36 o distribuidor faz parte do sistema letra A automático letra B de ignição letra C de freio e letra D de transmissão vejam a questão e a alternativa correta é a letra B de ignição é o distribuidor isso aqui quando fala distribuidor aí se refere a ignição se refere a eletricidade também se refere também a parte elétrica do motor que vem do da bateria e passa pelo distribuidor e a ignição faz parte vamos a próxima questão questão 37 a válvula de escape controla letra A saída de água do radiador letra B saída dos gases do carburador letra C saída dos gases resultante das queimas letra D entrada dos gases dos cilindros vejam a questão a alternativa correta é a letra letra C saída dos gases resultante das queimas isso é a válvula de escape o escape aqui lembre do popularmente chamado cano de escape ele controla as saídas dos gases resultante das queimas do combustível vamos a próxima questão questão 38 o painel de instrumentos do veículo serve para letra A indicar todo e qualquer tipo de defeito do veículo letra B indicar apenas a velocidade do veículo letra C indicar os caminhos alternativos no trânsito letra D verificar possíveis anomalias do funcionamento do veículo vejam a questão a alternativa correta é a letra D verificar possíveis anomalias no funcionamento do veículo aí existe no painel do veículo os instrumentos que vai servir para verificar possíveis anomalias possíveis defeitos né anomalias defeitos no funcionamento do veículo vamos à próxima questão questão 39 o carburador nos veículos mais modernos vem sendo substituídos por letra ignição eletrônica letra B ignição e injeção eletrônica letra C ligação direta letra D injeção eletrônica vejam a questão alternativa correta é a letra letra D injeção eletrônica isso é que está sendo substituído nos carburadores dos carros mais antigos nos mais modernos já vem sendo por injeção eletrônica nos veículos mais modernos vem sendo substituídos por injeção eletrônica vamos à próxima questão questão 40 fazem parte do sistema elétrico letra bateria e bobina letra B radiador e bateria letra C pistão e cilindros letra D carburador e filtro de ar vejam a questão a alternativa correta é a letra letra A muito fácil bateria e bobina é quem faz parte do sistema elétrico na letra B radiador não faz parte do sistema elétrico a bateria sim mas radiador não o pistão e cilindros também nenhum dos dois faz parte do sistema elétrico o carburador e filtro de ar também não fazem parte do sistema elétrico no caso a letra A bateria e bobina a bobina serve para aumentar a tensão a tensão que vem da bateria essa a função da bobina aqui terminamos mais um simulado de 40 questões peço que se inscreva no canal ative o sininho de notificações e até o próximo vídeo com fé em Deus questão 41 o condutor que tenha propósito de ultrapassar um veículo de transporte coletivo que esteja parado efetuando embarque e desembarque deverá letra A reduzir a velocidade e aplicar pequenos toques na buzina com vistas a viabilizar a segurança dos transportes dos pedestres letra B reduzir a velocidade e piscar os faróis com vistas a viabilizar a segurança dos pedestres letra C reduzir a velocidade ou parar o veículo com vistas a viabilizar a segurança dos pedestres letra D reduzir a velocidade e acionar os faróis altos do veículo com vistas a viabilizar a segurança dos pedestres vejam a questão e a alternativa correta correta e a letra C reduzir a velocidade ou parar o veículo e com segurança letra D pela direita quando o veículo da frente estiver com baixa velocidade vejam a questão e a alternativa correta é a letra B pela esquerda retornando a faixa de origem o mais rápido possível fazendo os sinais convencionais e com segurança questão 43 considera as situações abaixo relativas a estacionamento primeiro estacionar o veículo nos acostamentos é permitido segundo estacionar o veículo sobre a faixa destinada ao pedestre é considerado infração de trânsito terceiro estacionar o veículo ao lado de outro veículo em fila dupla é permitido em vias locais de pouco trânsito é correto que se conste em letra primeiro e terceiro apenas letra B segundo apenas letra C primeiro segundo e terceiro e a letra D segundo e terceiro apenas vejam a questão e a alternativa correta é a letra letra B segundo apenas veja que a primeira está errada estacionar veículos nos acostamentos é permitido aqui está errado é proibido então a primeira está errada a segunda estacionar o veículo sobre a faixa destinada ao pedestre é considerado infração de trânsito correto correto terceiro estacionar o veículo ao lado de outro veículo em fila dupla é permitido errado é proibido então só a segunda que está correta estamos à próxima questão questão 44 na área de transição entre vias urbanas e rurais requer uma atenção especial do condutor assinale abaixo qual seria sua atitude letra A atravessar essas áreas buzinando alertando a todos que você vai passar letra B acelera seu veículo para rapidamente passar de uma via para outra letra C confia no seu veículo e em sua habilidade e faz a passagem de uma via para outra confiante letra D obedece a sinalização e redobra a tensão quando dá passagem de um tipo de via para outra vejam a questão e a alternativa correta é a letra D obedece a sinalização e redobra a tensão quando dá passagem de um tipo de via para outra questão 45 a boa estabilidade de um veículo depende de vários fatores um dos cuidados que devemos ter é letra A passar produto para limpar letra B manter devidamente calibrado os pneus letra C usar o pneu estepe letra D fazer rodízio dos pneus dianteiro somente vejam a questão e a alternativa correta é a letra B manter devidamente calibrado os pneus questão 46 os ciclomotores devem ser conduzidos nas vias urbanas preferencialmente letra A ao centro da faixa de trânsito mas a direita da pista de enrolamento letra B sobre as calçadas letra C nas vias de trânsito rápido letra D na esquerda da faixa mais a direita da pista de enrolamento vejam a questão e a alternativa correta é a letra letra A ao centro da faixa de trânsito mais a direita da pista de enrolamento questão 47 pedentes de animais soltos na via são condições adversas de letra A rodovias letra B trânsito letra C motorista letra D vias vejam a questão a alternativa correta é a letra B trânsito questão 48 a chuva reduz a visibilidade e aderência do veículo em relação a pista para aumentar a segurança em caso de chuva em uma rodovia o condutor deve letra A reduzir a velocidade alimentar a distância do veículo aqui é aumentar aumentar a distância do veículo à frente e acender o farol alto letra B reduzir a velocidade aumentar a distância do veículo à frente e acender o farol baixo letra C reduzir a velocidade reduzir a distância do veículo à frente e acender o farol baixo letra D reduzir a velocidade Aumentar a distância do veículo à frente e ligar o pisca-alerta. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. Reduzir a velocidade e aumentar a distância do veículo à frente. E acender o farol baixo. Aqui a letra A está errada porque manda acender o farol alto. Não é o farol alto, é o farol baixo. E aqui está errada C porque manda reduzir. Não é reduzir. Tem que aumentar a distância do veículo. A letra D, reduzir a velocidade, aumentar a distância do veículo. O veículo é acender a frente e ligar o pisca-alerta. E se ligar o pisca-alerta aqui está errado. Vamos à próxima questão. Questão 49. A posição correta que o condutor deve adotar para conduzir veículos é... Letra A. As duas mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9 para 15 minutos. 9 horas e 15 minutos. Letra B. O pé direito e levemente apoiado no freio para frear rapidamente em situações de emergência. Letra C. A mão direita sobre a alavanca de câmbio para facilitar trocas de marchas em situações de emergência. Letra D. O pé esquerdo e levemente apoiado na embreagem para facilitar trocas de marchas em situações de emergência. Veja a questão. A alternativa correta é a letra. Letra A. As duas mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9 horas e 15 minutos. Essa é a alternativa correta. Essa letra B. O pé direito e apoiado levemente no freio. Isso está errado. Não pode apoiar o pé direito no freio. Para frear rapidamente em situações de emergência. Isso aqui está errado. Apoiado no freio. Isso está errado. A letra C. Também não podemos colocar a mão sobre a alavanca de câmbio para facilitar trocas de marchas. Então, a mão direita sobre a alavanca de câmbio está errado. E a letra D. O pé esquerdo e levemente apoiado na embreagem também não pode estar o pé esquerdo apoiado na embreagem. Isso tudo aqui é vícios. Vícios que o condutor, quando está aprendendo a conduzir um veículo, gosta de fazer isso e termina criando esse vício. Mas está errado. Vamos à próxima questão. Questão 50. Analise as suas afirmativas abaixo. Primeiro, o veículo que trafega dentro de um túnel deve ter seu pisca-alerta ligado. Segundo, um condutor, ao se defrontar com um forte vento transversal, numa rodovia deve manter a velocidade alta, deixando os vidros do veículo fechados para diminuir a ação do vento. Terceiro, segundo diversos estudos realizados em muitos dos acidentes de trânsito registrados, ocorre uma falha humana, por respeito à legislação de trânsito ou conduta de desacordo com os precídios da direção defensiva. É correto o que consta apenas em letra A, primeiro, segundo e terceiro, letra B, segundo, letra C, terceiro e a letra D, segundo e terceiro. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C, terceiro. Só a terceira alternativa aqui, terceiro item, é que está correto. Aqui, o primeiro, o veículo que trafega dentro de um túnel deve ter seu pisca-alerta ligado. Está errado aqui, não é para ligar o pisca. O segundo fala que deve manter a velocidade alta, deixando os vidros fechados, não é para deixar os vidros fechados nem manter a velocidade alta. Para diminuir a ação do vento, isso não vai diminuir. Então, está errado. E a terceira é a que está correta. Segundo diversos estudos realizados em muitos dos acidentes de trânsito, registrado ocorre uma falha humana por derrespirto à legislação de trânsito ou condutas em desacordo com os precídios da direção defensiva. Esta é a alternativa correta. A terceira é a terceira. Vamos à próxima questão. A terceira é a terceira.